O amor talvez possa ser definido como a culminância desse estado de abertura sem poder para o outro, para a vida. Ele surge sozinho, porque ele é da natureza mesma da espiritualidade, ou seja, do nosso ser mais profundo, da nossa camada mais profunda. Mas, na ausência dessa dimensão mais profunda, o que é que fica? Então, o que nós vemos hoje é a falência de um modo de existir, onde a espiritualidade foi sufocada por um conjunto de crenças da cultura. Quando entra em ação essa mente operativa, baseada no poder, baseada no sentido de superioridade, baseada na competição, e ela não sofre a infusão da energia transformadora do encontro sensível, o reconhecimento do outro, ela toma poder e intoxica o campo mental e o campo das relações, a partir de estruturas de poder cada vez mais rígidas, voltadas para o controle. Então, uma conclusão que eu chego é que, se isso é verdade, se nós sofremos por uma falta da espiritualidade real na consciência cultural, na consciência coletiva, e se o que fica é a estrutura de poder, são duas as medidas necessárias para a correção de rumo. Uma delas é a abertura de um canal para essa fonte interna de inspiração. A outra é a capacidade de ser crítico em relação às estruturas que a sociedade, a cultura, a economia tomam. Percebam que isso é uma atitude diferente de muitas tradições religiosas, que acabam gerando uma espécie de alienação em relação ao que acontece fora, porque só se preocupam com o que acontece dentro, e só se preocupam com o que está no transcendente, no mais além. E, na medida em que fazem esse abandono da crítica, fazem o abandono da crítica, condenam as pessoas a serem prisioneiras de estruturas que elas provavelmente não vão perceber. Vocês já assistiram o filme Hannah Arendt? Alguém já viu aqui? Quem não viu, não pode deixar de ver. Hannah Arendt. Hannah Arendt. Está passando ali no Liberty Mall. E o que tem a ver a Hannah Arendt com isso que a gente está falando? Tem tudo a ver. O que a Hannah Arendt mostrou, quando ela foi analisar o comportamento de nazistas no holocausto, o que ela se deu conta foi que as pessoas que cometiam aquelas barbaridades, elas próprias se consideravam normais. Não eram bichos satânicos, sanguinários. que faziam o que faziam porque estavam cumprindo ordem, porque a função deles era cumprir ordens. E milhões de pessoas, milhares, em alguns centros, aqueles centros horríveis, foram trucidadas por funcionários que cumpriam ordens. Então, a conclusão da Hannah Arendt é que o mal pior muitas vezes ele não é impetrado, perpetrado pelo criminoso. Ele é perpetrado por aquele que faz o mal sem consciência do mal. Ou aquele que torna o mal banal. E ela usava essa expressão. A banalidade do mal. A banalização do mal é o que ela dizia. E a explicação dela é linda. Isso acontece quando uma pessoa se desumaniza. E sabe quando a pessoa se desumaniza para ela? Quando ela para de pensar criticamente sobre o que ela própria pensa. ou seja, quando não há a crítica ao próprio pensamento. E eu pergunto a vocês, é possível uma religião que não faça a crítica ao próprio pensamento? Quando uma tradição religiosa tira a crítica aos seus próprios dogmas, ela também condena uma pessoa a se desumanizar e fica longe do seu potencial. Quando nós vivemos numa sociedade que perpetua o mal nas suas práticas econômicas, nos seus pequenos detalhes, e nós nos acomodamos nela, nós somos atuantes, nós somos agentes da banalização do mal. E a complexidade disso é que a banalização do mal tende a se generalizar, ela é aceita como normal, passa a fazer parte da normalidade de uma sociedade e aí você tem que parar para pensar. Essa sociedade não é normal. Não é normal. ela guarda uma neurose dentro dela. A sociedade que banaliza o mal, ela guarda uma neurose dentro dela, ela aliena a sua percepção do que está acontecendo. Óbvio que a absoluta falência espiritual, a energia transformadora da espiritualidade, e essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que insistir, a espiritualidade ela exige um estado de abertura contemplativo, um estado de silêncio. Esse é um aspecto da espiritualidade. A espiritualidade ela é conectada no silêncio, na abertura, no estado de alma ampla. Ela vem. Mas o que a impede são crenças desfuncionais que nós guardamos. O que impede a nossa espiritualidade são crenças que a cultura nos ensina e que nos torna agentes da banalização do mal, claro, felizmente, não na proporção do que Anna Arendt viu. Mas, quando a gente convive com a miséria, quando a gente convive com milhares de mortes de animais para o consumo humano, e tantas outras formas de sofrimento e vive como se isso fosse normal, significa que não tem como a nossa espiritualidade se expressar plenamente porque tem um limite para ela e o limite para ela é uma crença, é um modo de ver insensibilizado. Então, a espiritualidade se torna revolução. Ela é fruto de uma revolução quando você pode questionar as bases que você recebeu da sua cultura e ao questionar essas bases encontrar respostas que são autênticas suas, que são coerentes com o seu sentimento, com o seu coração e dessa coerência se abre, se tira, se constrói o espaço para a verdadeira espiritualidade. mas é só um passo. Um passo é a crítica, o outro é o silêncio e esses dois necessariamente precisam andar juntos e no momento que nós vivemos é base, é importantíssimo que venham juntos porque nós precisamos ser críticos e revolucionários dessa sociedade que nós, na qual nós estamos. E a pergunta fica quais são então as verdades necessárias para que nós possamos sair dessa crise civilizatória que a gente sabe bem como ela acontece. Gente, os cidadãos do futuro, os espiritualistas do futuro, os cidadãos de Gaia que são aqueles aqueles que viram a foto do planeta que surgiu no final dos anos 60. Aqueles que têm consciência que nós estamos rodando numa bola no espaço, num imenso espaço. É um milagre que a gente esteja vivo. Um milagre que a gente esteja vivo. Nesse exato instante a nossa galáxia se aproxima de uma outra galáxia que se eu não me engano é Andrômeda. Se aproxima. Daqui a alguns bilhões de anos elas vão se encontrar e vai haver uma sei lá o quê. Ou seja, a vida é milagre e extremamente frágil. Extremamente frágil. Tem uma dimensão tão profunda nisso e uma urgência tão grande nisso de dar um sentido real à nossa passagem por esses curtos anos no planeta e ao mesmo tempo adotar atitudes de proteção, de cuidado porque todos nós precisamos de cuidado e de cuidado mútuo. Então, para mim, o cidadão de Gaia é esse. É esse que descobriu que ele faz parte de uma rede, de uma teia misteriosa de vida e que ela é cósmica, ela é planetária, ela é local, ela está aqui na comunidade, ela está na minha família, está nas minhas relações. Essas camadas de relação que nós temos são amplamente assumidas na cidadania de Gaia. Onde um cidadão se percebe cidadão do planeta. Onde não há mais aquela ilusão de que o que eu faço aqui não interfere lá e o que fazem lá não interfere aqui. Mudou, acabou isso. Há 20, 30 anos atrás, a maior parte de nós não tinha nenhuma noção disso. Só os místicos e os cientistas avançados. e cada vez mais é evidente essa profunda inter-relação, interconexão. E o cidadão de Gaia, esse novo ser, esse novo ser humano que é aquele que está sendo gestado dentro da crise, está sendo gestado dentro da crise, que é uma crise de desconstrução do passado. Esse cidadão de Gaia, ele tem que integrar os dois. O silêncio profundo, a crítica, para que o contato que ele tenha com a realidade seja autêntico. Seja autêntico. Não uma repetição de padrões que vão gerar a banalização do mal. Mas um ser revolucionário e consciente que escolhe como vai ser o seu futuro. Esse é o cidadão de Gaia para mim. E a espiritualidade é a base dele. É a base dele. Espiritualidade implica ética. Espiritualidade sendo o canal do amor é também o canal da ética. Não há ética, vocês sabem, quando não se percebe realmente com quem nós estamos lidando. Não há éticas. Quando outra coisa o que vem é o mal banalizado. Mas quando há o outro, consciência do outro, nossa sensibilidade vem também e aí a gente tem chão para a ética. Então, essa sendo também uma crise ética, ela também necessita de espiritualidade para a sua revolução. E agora fica mais claro para mim o que o Mahatma queria dizer com aquilo. A pedra angular das novas religiões. Porque o pensamento que vem dos sábios de qualquer tradição, da tradição judaica, da tradição cristã, da tradição hindu, da tradição chinesa, da tradição indígena brasileira, se parece imensamente. Esses ensinamentos se parecem imensamente. Eles são ensinamentos que partem dessa percepção de que tudo está conectado. Tudo está ligado. e que é preciso saber cuidar disso que está, disso que é a vida.